Essa quarta-feira, estive o distrito de Alavé, um distrito que está no meio dessa grande produção agrícola, entregando uma viatura para a Polícia Militar, para a segurança, as pessoas que moram, são mais de 10 mil habitantes morando naquele grande distrito, que está também a maior produção agrícola do nosso município. Quero dizer, senhores vereadores, quero dizer, senhor presidente do PMDB, que é preciso conhecer a história do Oeste da Bahia, é preciso conhecer cada município do Oeste da Bahia, é preciso conhecer cada prefeito do Oeste da Bahia, com as suas dificuldades, com os seus problemas, e tentar montar um plano de governo, caso, se você chega ao governo do Estado, possa ajudar e auxiliar cada prefeito, cada administração aqui do Oeste da Bahia. Nós sabemos que o Oeste da Bahia não tem muito e número de votos a oferecer a uma candidatura ao governo do Estado, mas sabendo que cada voto é importante, nós que somos políticos para as nossas eleições, e que possamos olhar no carinho, não só para a quantidade dos votos que temos na região Oeste, mas que possamos olhar para a região Oeste, como uma região que é promissora, uma região que vem crescendo a passos lá, uma região que hoje está realmente no cenário nacional, está no cenário mundial, onde muitos investidores estrangeiros estão buscando o Oeste da Bahia para investir mesmo, mudando o lado do negócio. Então nós sabemos da importância que o Oeste da Bahia tem para a Bahia, para o Brasil e para o mundo. Então é preciso que as políticas públicas possam ser desenvolvidas nessa região. Nós sabemos as dificuldades que o município de Barreiras vem enfrentando, mas é preciso que estímula forças, os vereadores de Barreiras, o prefeito de Barreiras, todos os políticos, sigam com a experiência que tem de administração, o governo do Estado, o governo federal, para que se resolvam os problemas do município de Barreiras. E Barreiras sempre tem o título nos meus discursos e nas minhas falas. É um município importante para a região Oeste. E é o núcleo da nossa região Oeste, onde todos os municípios precisam de Barreiras em todos os sentidos. E Barreiras, senhor presidente, aqui nessa casa, na cidade, precisa realmente ser visto com muito carinho, precisa ser debatido nas problemáticas de Barreiras. Saber quais são os problemas, como não posso eu adentrar profundamente nas questões de Barreiras, por não conhecer as suas receitas, as suas despesas, as suas dificuldades. Quero ser solidário ao prefeito de Barreiras, aos vereadores de Barreiras, às pessoas de Barreiras, aos presidentes e sindicatos de Barreiras, para que as lutas realmente possam ser vencidas, que as dificuldades possam ser vencidas, e que Barreiras possam realmente ser para a região Oeste que ela representa. Eu quero agradecer também a presença da deputada Kelly Magalhães, que faz presença em nosso meio, que também luta pela região Oeste, luta pela região com Barreiras, e pelos municípios de Barreiras. Então, a você, Carlustra, quero me dirigir, dizendo a você, conhecendo, há pouco tempo, tenho sentido em você essa carga de determinação, e a vontade de crescer na política, de crescer como liderança não só de Barreiras, mas na região Oeste. Todas as vezes que colocou o seu nome, como candidato a vereador de Barreiras, foi bem votada, foi bem avaliada, foi candidato a deputado estadual, federal, federal, nas últimas eleições, que valcou a votação de Barreiras na região Oeste. Tenho certeza, seria, será, se você, realmente, for candidato a deputado estadual, será uma grande guerreira e lutadora, como foi hoje o deputado Edmar Costa, Kelly Magalhães, como foi o seu ex-deputado federal, estaduais, aqui da região Oeste, você será uma pessoa a mais, para somar esforço para a luta pela região Oeste, com Barreiras. Quero dizer a você, conte o meu apoio, como colégio de partido, o PMDB, ali, como prefeito de São José, nas suas lutas, nos seus sonhos, estaremos juntos discutindo os caminhos do PMDB na região Oeste, aqui, na Bahia, não só exclusivamente em São José Délio, e não só exclusivamente em Barreiras, como temos os nossos prefeitos aqui, de Vanderlei, de Macedão, e de Santa Rita. Vendo os nossos etários também, com o Vila, que é de Formosa, os outros aqui que representam de Riachão, outros aqui que representam de Catolândia, os nossos amigos lá de Santa Maria da Vitória, os nossos amigos de Santana, São Félix do Morir, e todos os municípios do Oeste da Bahia, que tenham o PMDB, o PMDB Jó, o PMDB Júri, e possamos realmente fazer com que o PMDB continue sendo esse grande partido, não só localizado, não são os municípios, mas que seja regional, que seja no Oeste da Bahia, que seja o partido do Forte, que possa ser um partido, que possa entrar nas discussões, dos problemas enfrentados por cada município, possa entrar nas discussões, dos problemas enfrentados pelo Oeste da Bahia, e principalmente pelos problemas que a Bahia nos enfrenta, e que nós temos juntos, unir forças para a solução dos problemas. Nós queremos, Daniel, estar te passando, estar te colocando a par de todas as problemáticas, as dificuldades, os problemas do Oeste da Bahia, para que você tenha conhecimento de causa, para que você possa ser, vir mais ao Oeste da Bahia, que possa visitar todo esse grande Oeste, onde mesmo vindo a Barra, via as distâncias que nós temos entre os municípios do Oeste da Bahia, percorrer mais de 700 quilômetros para ir ao município de Barra, é uma distância quase de que você ia à Feira de Santana ou ia à Brasília. Então os nossos municípios estão distantes, os nossos municípios têm seus problemas, e nós precisamos conhecer perto dos problemas, conhecer perto dos gestores, dos prefeitos, com as suas dificuldades, com as suas limitações, para que possamos, e para que você possa realmente o seu plano de governo montar, o seu plano de governo, a partir de agora, para esse setor que você é, das condições do Estado da Bahia, que está mais fácil, das administrações do Estado da Bahia, o reconhecedor das finanças, das condições financeiras do Estado da Bahia, propor para os prefeitos, para os eleitores, para as pessoas que moram mais da Bahia, propostas que sejam, amanhã, sendo eleito governador, sejam cumpridas, como disse Lúcio Vieira Lima, e você que é o homem, que cumpre todos os seus compromissos. Temos certeza que sabemos da nossa dificuldade, dos problemas que se encontram no oeste da Bahia, e coloque apenas aquilo, que é possível ser feito pelo oeste da Bahia. Nós temos hoje, grandes obras do oeste da Bahia, que precisam realmente, uma saída do papel e a outra se concluem. Nós temos um problemático grande, com a BR-75, que liga São José da Calentina, que essa BR precisa ter a sua conclusão. Você, como ex-ministro, como influência do PMDB, não só da Bahia, mas do PMDB Nacional, onde temos o nosso vice-presidente desse partido, onde tem o presidente da Câmara, dos deputados do Senado, do PMDB, vários ministérios, que você possa votar em Brasília para a conclusão da BR-75, que liga São José da Calentina, que será de grande importância para o nosso município, que será de grande importância para a região oeste. Também os produtores do nosso querido oeste, que têm as dificuldades de transportar as suas mercadorias, de voltar fora, para os portos, para os aeroportos. É preciso que a perrovia para a estética saia do papel. É preciso que essa perrovia realmente aconteça na nossa região. E o município mais beneficiado do oeste da Bahia será o município de São José, onde ela entra, sai do estado do Tocantins, dentro do município de São José, que o perrovia finaliza 235 quilômetros. Então o município de São José será muito beneficiado e tenho certeza que a região produtora, a região do Valor Velho, vai se desenvolver bastante. Vamos atrair, naquela região, muitas indústrias, porque é ali que passará a perrovia que liga o oeste e o leste. Então o dia 10, é preciso também lutar o início das obras da terra-piedra, o oeste-oeste, será de grande importância para o desenvolvimento e o crescimento da região o oeste. Então, quero finalizar, agradecendo a você, boa sorte, dizendo a você que realmente percorra esse grande oeste da Bahia, conheça os problemas, conheça cada prefeito, cada cidade, cada prefeito, força, cada prefeito, eu tenho certeza que você vai conseguir montar um plano de governo e, chegando ao governo do Estado, possa fazer a diferença aqui no oeste da Bahia. Sei que a distância é muito grande que liga Salvador ao oeste da Bahia, mas também tem essa dificuldade em relação à Rota Velha, que é um grande distrito do município de São José de Débio. Hoje, para você vir em Salvador, a barreira que você gasta ir de uma hora e meia a duas horas em um voo que liga Salvador a barreira. E Carlos da Penta, nós gastamos de uma hora e meia em um ano e quarenta para ir solte a década para o distrito de Roda Velha. Para aí você, a região do doutor não vai gastar até duas ou três horas de carro para chegar naquela região do doutor. Então, mas mesmo assim, fiz o diferencial do meu município. Implantei o distrito de Roda Velha na sua prefeitura, coloquei uma patrulha localizada no distrito de Roda Velha, colocamos subprefeitos, subsecretários e hoje a história do distrito de Roda Velha é outro. Tive lá uma aprovação de mais de 85% dos votos na última eleição. Então, as distâncias que nós temos no município de São Dresdeiro, eu comparo a distância que a capital do Estado também tem do oeste da Bahia. Mas podemos montar isso, uma estrutura do Estado da Bahia aqui na região oeste, para que possa aproximar mais o governo do Estado das questões dos prefeitos dessa grande região oeste da Bahia. Que Deus possa me abençoar na sua caminhada, você, Caruso, também, Lúcio, Vieira Lima, cito uma aposta dessa grande liderança que sempre contará com o apoio de um pessoal do prefeito do município de São Dresdeiro, como também contará com o apoio de todo o grupo político do município de São Dresdeiro que sempre apoiou, que sempre esteve ao seu lado nas lutas que você sempre travou daquele município e também do município de Bahia. Quero dizer a vocês, todos que vieram na região oeste, como disse aqui, lugares números vieram aqui para ouvir vocês, já estão ouvindo ali, não vieram para não me ouvir, mas para te ouvir, ter quais são as suas propostas, para essa região, para ouvir você, para conhecer você de pé. Mas possamos a partir de agora terem esse contato mais de pé com esse contato constante para que possamos lhe passar e colocar a parte de todos os problemas do oeste da Bahia. Que Deus possa abençoar esse grande município que é Barreiras e que possam vocês, vereadores, fazer a diferença, que o prefeito possa fazer a diferença, que os secretários possam fazer a diferença, que os políticos de Bahia possam fazer a diferença nesse grande município que é de grande importância para o oeste da Bahia. São Dresdeiro e o prefeito estarem sempre pronto a ajudar aquilo que eu preciso aos prefeitos, colegas da região oeste, a Barreiras, aos vereadores de Barreiras e às lideranças políticas da região oeste. Quero dizer que é um fissade muito grande realmente ocupar essa tribuna dessa casa para falar com vocês de Barreiras e da região oeste. E agradecer a sua visita, Jardel Verlino, a sua visita, deputado Lúcio e a sua visita. Que vocês possam ter sucesso na vida pública e política de vocês. Deus abençoe vocês nessa grande caminhada. Eu muito obrigado e eu bom dia a todos. Obrigado.